olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 5 uma duas três quatro correntinhas no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui na argola linha um ponto baixo duas correntes na próxima argolinha um ponto baixo duas correntes e aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha então aqui nessa parte eu vou fazer assim tá um ponto alto para cada ponto separado de uma correntinha aqui uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui e agora é só repetir a mesma coisa tá aqui ó então aqui carreira 6 uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui um ponto alto um ponto alto duas correntes de separação e no ponto alto um ponto alto duas correntes um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinha um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto em cima do ponto alto ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto em cima do ponto alto separado de duas correntes tinhas tá e é só seguir fazendo assim então aqui carreira 7 eu vou começar aqui no espaço vou fazer um ponto baixíssimo tá uma duas três correntes tinhas e aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos ok aqui no espaço seguinte um ponto alto 23 pontos altos no próximo espaço mais três pontos altos aqui dois e três no próximo espaço mais três pontos altos dois e três no próximo espaço mais três pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntes tinhas eu venho aqui no espaço e vou repetir novamente três pontos altos em cada espaço ok então aqui a carreira oito vou fazer bem devagar para vocês entenderem tá primeiro eu faço duas correntes correntes tinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arrimado tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas agora eu vou trabalhar dessa forma mudar duas laçadas e vou trabalhar aqui o grupinho de três pontos altos tá nesse espaço aqui ok então aqui no primeiro ponto introduz a agulha e tiro uma laçada e vou tirar dois e deixa aqui na agulha então aqui eu fiquei com três laçadinhas uma laçada e tiro dois vou fazer isso novamente uma laçada no ponto seguinte puxa uma laçada e tiro dois ok então aqui se eu contar eu tenho cinco laçadinhas na agulha dou uma laçada e vou arrematar três aqui ó ok e fico com três na agulha agora dou uma laçada arremato dois dou uma laçada e arremato dois tá aqui é como se fosse um ponto alto ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou fazer novamente uma duas elaçadas aqui no ponto seguinte foi uma laçada e puxa a laçada e puxa a laçada e tiro dois uma laçada no ponto seguinte puxa uma laçadinha toma a laçada tiro 2 ok uma laçada no ponto seguinte puxa uma laçadinha lá atrás uma laçada e tiro dois ficando assim com cinco laçadinhas na agulha uma laçada e vou arrematar 3 ó 1 2 e 3 tá fiquei com 3 na agulha e aqui eu faço como se fosse o ponto alto arremata 2 e arremata 2 1 2 3 4 5 correntinhas e aqui vou repetir novamente então duas lançadas no primeiro ponto puxa uma laçadinha lá e arremata 2 aqui é como se fosse um ponto alto sem terminar tá uma laçada no ponto seguinte tiro e arremata 2 toma lançada no ponto seguinte tiro aqui e arremata 2 agora eu vou arrematar 3 2 e 2 uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fazer isso novamente aqui no próximo grupinho então aqui eu tiro 2 toma lançada tiro 2 toma lançada e tiro 2 tiro 3 tiro 2 e tiro 2 ok uma duas três quatro cinco seis sete correntinha separação ou dar duas lançadas bem aqui no próximo grupinho tá e vou fazer a mesma coisa tiro 2 no ponto seguinte aqui ó tiro 2 no ponto seguinte tiro 2 arremata 3 arremata 2 e arremata 2 uma duas três quatro cinco correntinhas não fazer só mais uma vez aqui pra vocês só arremata 2 toma lançada arremata 2 toma lançada arremata 2 arremata 3 arremata 3 arremata 2 e arremata 2 uma duas três quatro cinco correntinhas tá então todas as vezes que eu terminar de fazer aqui os grupinhos eu faço sete correntinhas de separação ok então aqui para terminar eu faço uma duas três três correntinhas aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo esse ponto ele é intercalado tá mas é a mesma coisa ok só vai ter uma pequena de modificação que eu vou explicar agora pra vocês então aqui eu vou começar fazendo as três correntinhas aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nessa primeira argolinha eu vou fazer apenas um ponto baixo ok uma duas correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui na mesma um ponto baixo duas correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui na mesma um ponto baixo duas correntinhas e aqui na última apenas um ponto baixo então aqui no começo e no final apenas um ponto baixo tá uma duas três correntinhas aqui se você quiser pegar assim por baixo você pode pegar mas para o ponto não ficar correndo eu vou aqui ó 123 aqui na quarta correntinha vou fazer três pontos altos tá uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente então na primeira e na última eu faço apenas um ponto baixo como eu fiz aqui tá e assim que você vai seguir fazendo dessa carreira em diante eu achei esse ponto perfeito para fazer uma sainha e usar como saída de praia espero que vocês tenham gostado e até a próxima obrigada beijos tchau